Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O programa de parcerias de investimentos foi o foco da fala do secretário executivo do programa, Moreira Franco, no fórum da revista Exame, que está sendo realizado em São Paulo. O encontro reúne empresários, executivos, economistas e pensadores para debater o novo cenário político e econômico do país. Nós vamos ao vivo, direto a São Paulo, conversar com o Leonardo Meira, que tem as informações para a gente. Boa noite, Leonardo. Boa tarde, Jaime. Moreira Franco destacou a alteração nas regras das concessões, dos leilões de concessões, no setor de infraestrutura, que envolvem investimentos em portos, aeroportos, rodovias e hidrovias. E também na área de óleo e gás. Agora, os investidores têm mais prazo para conhecer os detalhes dos editais, que também vão ser publicados em inglês e espanhol, e só concessões com autorização ambiental prévia vão ir para a disputa. O secretário executivo do PPI destacou também a necessidade de criar um ambiente de segurança jurídica para atrair investimentos aqui para o país. Logo depois, a presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Maria Silvia Bastos Marques, destacou que o PPI é fundamental para atrair investimento privado e também melhorar a qualidade da infraestrutura urbana, o que também acaba melhorando a qualidade de vida da população, tem aspectos positivos também nesse setor. E na próxima semana, o BNDES vai anunciar novas condições para leilões de energia. Essas condições foram formuladas em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica e com o Ministério de Minas e Energia. Mais cedo, o presidente Michel Temer fez a fala aqui de abertura do evento e nós acompanhamos, e é o que você confere agora na reportagem. No encontro, Michel Temer destacou as principais frentes de trabalho do governo, ressaltou o bom diálogo com o Congresso Nacional e a manutenção e aprimoramento de programas sociais que dão certo, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, para evitar aumento de impostos, destaque para a necessidade de aprovação da proposta de emenda constitucional 241, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. A aprovação desse projeto é fundamental para evitarmos uma espiral inflacionária e uma recessão mais profunda. Se nós aprovarmos a 241, nós não precisamos pensar em tributo, porque, convenhamos, a carga tributária chegou ao seu limite. É pesada, nós todos sabemos, e nós estamos lutando para evitá-la. O presidente destacou ainda que, sem controle das contas públicas, não é possível garantir direitos sociais. Isto, meus senhores e minhas senhoras, significa, no Brasil de hoje, combinar dois preceitos indissociáveis. A responsabilidade fiscal de um lado e a responsabilidade social de outro lado. O fato é que responsabilidade social pressupõe responsabilidade fiscal. O governante que gasta demais, sem disciplina, suprime empregos, compromete o sistema público de saúde e a rede pública de escolas. A irresponsabilidade fiscal é um veneno que corrói os direitos sociais. A atração de novos investimentos deve ajudar o país a solucionar um dos maiores problemas sociais da recessão econômica, que é a falta de emprego. Nós estamos trabalhando para que esses novos investimentos gerem novos empregos. Nós não queremos apenas o investimento. Nós queremos tirar o país do seu problema social. E o principal problema social é o emprego. Portanto, não apenas investidores estrangeiros recuperaram a confiança do Brasil. Nós estamos recuperando a confiança em nós mesmos. A confiança de que juntos superaremos os nossos desafios. O presidente da República ressaltou que as medidas do governo não são impopulares e tampouco buscam suprimir direitos, e sim criar um cenário de estabilidade que garanta a retomada do crescimento. Alguns me dizem, meu Temer, mas você vai ficar muito impopular, dizendo todas as verdades. Eu digo, eu não estou preocupado com a impopularidade. Eu estou preocupado com o Brasil. Portanto, se eu ficar impopular, mas o Brasil crescer, eu me dou por satisfeito. Esta é a grande realidade. Estamos tomando medidas ousadas. Populares ou impopulares, não importa. Eu digo que são populares, porque, na verdade, elas podem ser mal compreendidas no primeiro momento, mas, ao depois, dará um grande suporte popular para o governo. Pouco antes de eu vir aqui falar com vocês, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estava começando lá dentro, no fórum, a palestra de encerramento, onde ele fala sobre os desafios para a retomada do crescimento desse novo cenário político e econômico. Jaime, a gente volta com você aí no estúdio. Leonardo Meire, ao vivo de São Paulo. Obrigado, Leo, pelas informações. Bom trabalho para você. E o FGTS também contribui para a mobilidade, para o saneamento, para a infraestrutura, para o lazer e para o turismo no país. No Rio de Janeiro, os recursos do fundo foram utilizados para revitalizar a zona portuária, que agora está repaginada, mas bonita e atrativa. Um lugar onde adultos e crianças passeiam tranquilamente em busca de lazer e de cultura. O Porto Maravilha hoje encanta turistas e moradores da cidade do Rio de Janeiro. Maravilhosa, está super agradável e super lindo a gente rever a arquitetura, ter um encontro com o mar, com a cultura, lindo. Muito lindo, foi o primeiro impacto aqui de mudança, né, que isso aqui era uma área totalmente abandonada, mas muito lindo mesmo. A transformação na zona portuária do Rio foi possível graças aos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. No total, 8 bilhões de reais foram investidos em obras na região. Com a revitalização, a expectativa é que o número de moradores triplique por aqui nos próximos 10 anos. A recuperação do novo porto do Rio é o maior projeto de reforma urbana em andamento no país, que conta com a parceria público-privada. São 5 milhões de metros quadrados. Os recursos serão usados ao longo de 15 anos. E o uso do FGTS não se limita às obras. A operação do Porto Maravilha impulsiona o desenvolvimento econômico e social da região. Essa ação da prefeitura também opera para que isso seja um processo de inclusão social e produtiva. Primeiro que as pessoas que moravam aqui antes desse processo continuem morando, oferecendo essas oportunidades, não só de emprego, mas também de geração de renda para o pequeno e micro empresário aqui na região. Desde 2012 a gente trabalha junto com o SEBRAE na qualificação e na preparação desses pequenos e micro empresários aqui da região para essa nova economia que vai se formando. Então é uma maravilha mesmo a região. A gente fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho